O vagarzinho vai subindo, né? Sabe? Do coveiro, né? Tem eu? Aquele que se finge de morto Vamos lá, vamos pra pista aqui Como que eu faço aqui? Eu entro no... Primeiro... Tem que selecionar a cor aqui Não, já pegou algum... Eu mandei convite pra você Já, já entrei Tô aqui no Ready Up, tô entrando no Practice Isso, Darrell Ready Up, já entra direto no Practice O seu carro qual que é mesmo? A Mercedes Hosen Em sediçosa, Bracing Point, né? É, isso aí Então, quando você entrar... Quando você vai estar como Spectator Rodei na Lesmo, rodei na Lesmo Situação, Igor Tá em campo, Spectator Mode Ah, tá, beleza Já cheio Menu Spectator, né? Aham Aí seleciona um carro da Racing Point Que pode ser o Stroll E o... E o Pérez Ou Pérez, né? Aham Take control Beleza Take control Eee, obrigado, galera Vou... Eu freio no 125, ouviu, Emerson? Tarde, palaçadinha Tarde Sabe o seu carro, Beco? Ok Não, não, não Uma prova... Uma prova de conceito Tem aquele suporte, né, cara? Ok Ae, tem alguém no meio da pista Sim Que bom Desaquecer os pneus Deus É, euste Merson Ó, eu gosto É isso É 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 Isso é detalhe. 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 Tapando para você. Isso é detalhe. Se você não é Winston atrás de mim. Tá vendo? Bota rápida. Primeira de lésima. Vou avançar rápido aqui, cuidado aí. Obrigado. Tá tenso, hein? Não consigo achar um acerto. Não consigo achar um acerto. Também não estou ouvindo, não. Bem baixinho. Vagnão chegando também. Está ficando bom. Eu vou trocar. Espera um minuto que eu vou trocar. Beleza. Tchau. 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 Agora vem. Atenção! Aí, cara! 24! E teremos Baku esse fim de semana, hein? Aquela do... aquela do Winston, ó! É só pra destabilizar o Winston hoje já! É co... Porra, Murilo! Tá ficando famoso aqui, cara! Caramba! Agora eu vou, viu, Decker? Aoooo! Alex, tá ouvindo a gente? Tô! Agora você tá com voz de... locutor agora! Vixe Maria, eu não troquei o fone ainda! Mas vi que esse fone aqui ele é meio problemático! Tá, mas agora tá perfeito! Dá pra narrar agora em lugar do recap! Vixe! Sim! Encontra! Quem me dera ter um! Emerson, mas você tá em ascensão, fica tranquilo! Ai, ai, ai! Ai, ai! Ai, ai! E aí, ai, ai, ai! Eu vou avaliar! Eu vou avaliar! é isso aí quem que tá na pista nós já somos 12 pilotos já com Wagner ruivo entrou e tá na pista tá na pista de McLaren o carro dele é McLaren na corrida não pode entrar na mesma hora viu Rafael não tem problema não e ninguém é contra ninguém é contra o mais confusão melhor o 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 e o Amém. 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 O Voice Recognition não está tão preciso assim. Rodou. Boa. Já vou fechar. E aí . E aí E aí . E aí E aí E aí E aí Obrigado. Obrigado. Ó. Na vantagem do practice. Vantagem do practice é poder olhar, tentar decorar quem tá com o Gik mating. Vai mudar sempre. Sim. 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 Meu, o carro de vocês tá andando a 342, 45 na reta, o meu anda a 330. Só tem reta essa pista, porra. Ah, eu acredito que sim. Desisti. Bonito, hein? Boa noite. 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 Tem o practice, calma aí galera, tem ainda qualifying. Acabou o practice, agora é qualifying. É isso aí, temos um desafio ainda. Pegou o contramão, parou o carro na pista, toma a punição. Desqualificado. Opa! Olha, o Vagnal não está com a gente na parte. Então... Não, eu sou o Sr. Sente. Eu sou o Sr. Sente. O Sr. Sente. Aaaaaaaaah! Aaaaaaaaaah! Ah, eu não vou ver. Aaaaaaaaah! Aaaaaah! 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 HicMother Pongdy Aija Get Vida A Ascissão A Saída A Saída A Saída Na saída do boxe, no pit lane, né, Beco? Já reclama no pit lane, imagina. Isso, eu e o Igor. Eu e o Igor. Por que até a voz dele desaparecida? É, parecia que era o Igor que estava falando. Oi? Não, eu e o Igor. Não, não de boa. Positivo operante. O Aguinal chegou? Não enrola, não. Aqui, Laren, estou passando. Boa noite, Vagnal. Boa noite. Se anbelvar, no coated, pegando o Golf, wanna apertei, Favio? No flavours, vai. Casais uma manchas que furem com casa, vai serve as pessoas, não, mas eu, porque ele Obrigado. Obrigado. Vai recolher, né, a barrela? Não tem problema. Não tem problema. Não tem problema. Doug, não, vou passar reto na parabólica aqui, tá? Não, ele não tem problema. Ah! Um, vinte e dois, quatro, senhores! Eu fiquei em sexto, porra. Caralho, achei que foi o melhor tempo da minha vida, mano. Nunca tinha feito esse tempo antes. Tava tão feliz. Eu fiquei em sexto. Mano, vocês estão de sacanagem comigo, cara. Tava tão feliz. Tava no nível de vocês um pouco? Pra poder brincar? Pô, Igor. Porra, meu. Você tava tão feliz. Caramba, mano. Me matei pra fazer uma volta em um vinte e dois quatro. Porra, que sacanagem, mano. Não é, não? Não é, não? Pô, tava tudo feliz aqui, mano. Não. Não. Então, vamos lá. Obrigado. Obrigado. Que vamos lá? Um pouco. Um pouco. Oh! Você está aí. O que é isso? . 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 Não, eu vou recolher, eu estou na tua frente E cava a minha gasolina também Vamos ver a transmissão do Recapa aqui Não, o Recapa já está narrando Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Vamos para a pista de novo então Vamos para a pista de novo Nossa, eu subi na zebra de um jeito Não, 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 não Eu vou abrir e volta. Você está recolhendo? Ok. Estou em volta rápido. Era uma volta rápida. Até a fim. Droga. Estou. Abortando. Está em volta rápida, Niva? Estou. Estou. Vou deixar passar. Maul Não vai voltar mesmo? Com certeza, com certeza jogar né? Pode dar Retire from session Beco, você vai largar na última fila Só fica parado Só fica parado até ele desqualificar O teu carro Entendeu? Não vai ter ninguém atrás de você largando A não ser que alguém tenha tomado punição E vai ficar atrás de você Até agora ninguém tomou punição Beco, você vai largar na última fila E aí, filho Beco, 50 dólares Pra você fazer um servicinho Beco Nada 50 dólares 50 dólares Pra você fazer um servicinho Não vai adiantar Não vai adiantar nada Não vai adiantar nada Eu sei Eu sei que não vai adiantar nada Reginaldo É desesperador Vai ser uma largada padrão Boa sorte Boa corrida pra todos Não aperte o start Aí ninguém aperta Fica duas horas Não sei Niva Eu não falei mais com ele não Isso é pensar fora da caixa É Não vamos Exatamente É disruptivo Exatamente 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 O cara já tá em 2050 E vocês aí pensando em pneu vermelho Gente, vai ter volta de apresentação Eu acho que você não consegue Eu acho que não vai dar certo Mas ele para no lugar certo Ou a gente que tem que parar Ele vai parar direitinho É E é uma volta Que você pode fazer o que você quiser Bater Que não acontece nada Dá pra bater? Dá Não tem nada de punição Galera, pera um pouquinho aí Não vai apertar já Uma volta de mentirinha Sim Sim, ele pediu Não, não Ele pediu a volta de apresentação Para fazer o que ele tem na mão dele lá Não sei Teve alguma inovação gráfica Para hoje A barrela Não Então Pelo menos eu mandei a tabela para ele E ele vai mostrar a tabela dos pontos Pode ir? Pode ir? Pode ir? Vambora, gente Olha É o planejado Se não for Já sai largando Tá? Se aparecer uma luz verde Eu volto É, pois é Mas O planejado Então Eu configurei Mas Bagmaster Tá configurado Never say never Formation lap É muito bom Pode ir embora Pode ir embora Landin Alex Rafa É o baile da Fórmula U Tem que esquentar pneu Se você tocar no amiguinho Se você tocar no amiguinho Vocês voltam pro Vai voltar pro grid É? É Volta pro grid Vai esperar a gente realinhar E aí larga Tranquilo Essa parte não vale, viu Niva Essa é brincadeirinha Não vale nada Não vale nada Fica tranquilo Agora é só ficar parado Esperando aqui Sim Sim, mas é Exatamente É O Anderson vai ficar sem informação Porque não dá pra gerenciar tudo, né E a opção dele é ficar longe da party, né Ele deve ter largado com tudo E não percebeu a mensagem de Formation Lap Eu não briefei ele, né Tá bom Faz parte Faz parte É Não dá nada Vai, vai Essa é a parte legal Mas não tem problema Regenera É que nem rabo de lagartija É Sou um cara didático, né Sou um cara didático, né Sabe como é que é Eu já fui coach Fico rindo Não aqueci o pneu Caramba Espera a primeira curva Que de repente a próxima largada vai ser lançada mesmo Boa sorte, amiguinhos Boa sorte a todos Fé, amigos Fé Fé Agora vai Não Ai Muito bom Nenhum toque, galera É um pedaço de asa voando aí Nós temos posicionado no lap 1 Não é ótimo, mas não é terrível Ficou concentrado É um pedaço de asa voando aí É um pedaço de asa voando aí É um pedaço de asa voando aí Fé 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 Amor Saiu Reunião Ah Ok, clear Ok Clear Ok Ok Eita porra Segurei para não voltar na frente Nós podemos usar o DRS, o DRS agora disponível 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 Que pena Igor, problema no equipamento Porra Tá travado o volante Ah, agora já era Eu fui desqualificado, o carro ficou doidão na pista Porra Do nada É full damage Que absurdo Desse jeito eu nunca vi, viu Barrela, só desgaste Keep pushing, you're gaining on the car ahead Obrigado Obrigado Ok, vamos lá. 1.7 segundos. 1.7 segundos. A CIDADE NO BRASIL 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 Você aumenta o gap no carro atrás de 5 tenths por lap. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Vamos lá. 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 Obrigado. 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 Puts que azar temos na última volta. Você tem que brigar agora para manter aí a terceira Não quer falar com a Bandeira antes? Parabéns, Zecard Com a terceira, então eu vou chamar para a party lá Emerick E Rafa Beleza Assista online Valeu hein gente Estamos aí para brincar e se divertir Relaxa Ah é, não vou esquecer dessa vez Desculpa Não vou boicotar você dessa vez Abraço gente, valeu Valeu, valeu Ele sai da posição sempre Não, não, não entendo Ele, 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 ele não está mirando a nenhum lugar Nunca Não, não entendo Não, não entendo Fantástica Mas no final ajudou É O rendimento do Rafa estava melhor nas últimas voltas Nas últimas cinco voltas eu acho assim Eu não alcançava ele mais Vou entrar Vou entrar Vou entrar O liberal deles Para vocês Aqui Está dando a microfonia Dá nada Por que eu não escutei essa reunião Não 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 Não